Agora, ainda falando sobre os destaques internacionais e a repercussão de tudo isso, e o grande temor é o seguinte, o líder supremo do Irã defendeu o ataque com mísseis do país contra Israel e prometeu que os aliados do Oriente Médio vão continuar lutando. Nosso correspondente, Luca Bassani, traz agora a repercussão, as últimas informações. Boa noite, Luca, bem-vindo e bom trabalho. Boa noite a você, Tiago, a todos que nos acompanham. Durante a oração desta sexta-feira, o Dia Sagrado para os Muçulmanos, o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu continuar lutando ao lado de suas proxies, ao lado dos seus grupos intermediários que têm atuado por quase 30 anos representando os interesses do país. Seja o Hamas, seja o Hezbollah, Ali Khamenei disse que continuarão lutando e que Israel não terá forças para destruir os dois grupos. E também fez um anúncio dizendo que todos os países que auxiliarem Israel atacarem as suas instalações, uma menção direta às instalações petrolíferas do Irã, receberão então a resposta decisiva das forças armadas iranianas. Durante esta sexta-feira, nós vemos que há muitas repercussões de tudo aquilo que aconteceu durante esta semana. O próprio presidente Biden, que tinha dado uma declaração à imprensa na quinta-feira, dizendo que a resposta poderia acontecer de fato nas instalações petrolíferas do país, pediu para que Israel não ataque essas instalações dentro do Irã, temendo que isso possa acarretar um grande impacto negativo para todo o mercado de petróleo, no qual também depende os Estados Unidos sendo um dos maiores exportadores de petróleo dentro do mundo. Ao mesmo tempo, as Nações Unidas e outras agências humanitárias temem que a situação no Líbano se torne tão grave quanto a faixa de Gaza, e que aquilo que é vivido dentro do país se torne mais ou menos uma repetição daquilo que temos assistido durante este último ano. Afinal, são mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que tiveram que se deslocar de suas casas até o presente momento, mais de 2 mil mortos em cerca de uma semana, 10 dias de conflitos intensos no sul do Líbano e norte de Israel. Além, é claro, desta dificuldade de muitos libaneses e até mesmo sírios refugiados de atravessarem para a Síria, dados os ataques que aconteceram na fronteira entre Síria e Líbano durante a última madrugada, formando uma imensa cratera e dificultando todos esses trâmites. O Estado de Israel alegou que todas essas operações visaram impedir com que armamentos chegassem desde a Síria até o Líbano para suprir o Hezbollah e também buscando atingir o número 2 do Hezbollah até o presente momento, que provavelmente pode ser o sucessor de Hassan Nasrallah, aquele que foi assassinado por uma operação muito precisa de Israel no final de semana passado e acabou deixando o grupo sem uma liderança formal. Tudo indica que durante a próxima semana e até mesmo neste final de semana muitas incertezas rondarão toda esta questão relacionada ao Oriente Médio, ao mesmo tempo em que essa intensificação dos bombardeios podem acarretar uma situação humanitária ainda mais grave para o Líbano, um país de quase 6 milhões de pessoas que vive uma situação de grande temor econômico há muito tempo, além, é claro, dessa instabilidade de segurança e que pode atingir também os cidadãos brasileiros, exemplo, dessa operação que está sendo organizada há muitos dias pelo governo e até agora não foi concluída como nos trouxe o Bruno Pinheiro. Pois é, e Luca, eu queria te perguntar sobre isso. Você, obviamente, está na Europa, tem toda a repercussão sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Outros países da Europa estão tentando retirar pessoas daquele fronte de guerra? O Brasil, obviamente, vem tendo dificuldades porque, claro, há sempre não só a própria forma como está se desenrolando o conflito, mas também o deslocamento até o aeroporto que é muito difícil. Outros países vêm tentando também sem conseguir? Vêm tentando sim, muitos deles têm, inclusive, recomendado aos seus cidadãos que tenham os meios financeiros para tal que deixem o país de maneira independente enquanto ainda há voos. Afinal, o espaço aéreo libanês, ele eventualmente fica fechado quando há ataques mais próximos ao aeroporto, depois volta a abrir, é algo muito inconstante e, por isso, os países têm tido essa mesma dificuldade que o Brasil de organizar voos que saiam de maneira fixa ou que saiam de uma maneira previamente acordada para trazer em segurança todos aqueles seus cidadãos. Mas muitos deles não têm tantos cidadãos de suas nações dentro do Líbano como é o caso do Brasil, onde 20 mil brasileiros vivem no país e cerca de 3 mil, 3.500 já demonstraram interesse em deixar o Líbano. Então, para os países europeus, além de ter a facilidade de serem mais próximos do Líbano geograficamente, não tem tantos cidadãos que querem ser repatriados dessa maneira, como é o caso do Brasil, mas sempre essas incertezas de abre o espaço aéreo, fecha o espaço aéreo, sem nenhuma garantia de que a situação melhorará durante a semana que vem, quando muitos destes voos estão previstos. Então, é uma dificuldade grande, principalmente se nós observarmos que as rotas terrestres também são limitadas, afinal, o Líbano faz fronteira com a Síria, que é um país que também tem o espaço aéreo majoritariamente fechado para voos comerciais. O aeroporto de Damasco há muito tempo não funciona e o Líbano é a porta de entrada destas pessoas para a Síria e o Estado de Israel, por ser um país que não tem paz com o Líbano, há muito tempo também não tem fronteiras abertas. Então, tudo indica que essa situação será muito difícil do aspecto logístico e também muitos considerando a possibilidade da evacuação pelo mar, pelo mar Mediterrâneo, assim como foi pensado em outros casos na faixa de Gaza e não foi concluído exatamente por falta de acordos entre as forças de defesa de Israel e o próprio grupo terrorista Hamas. A imprensa da Europa vem dando destaque do aniversário, entre aspas, da guerra na segunda-feira ou o conflito atual ofusca um balanço eventualmente que podia ser feito desse primeiro ano? Acabou ofuscando, Tiago, se nós pensarmos que agora o foco está redirecionado para o sul do Líbano, norte de Israel. Mas todos sempre mencionam que dentro da faixa de Gaza a situação humanitária ainda é bastante grave, com a dificuldade de muitas agências humanitárias de trazerem itens básicos para os palestinos que lá vivem com este um ano marcando, então, uma falta de perspectiva. Muitos acreditavam que poderia ser uma operação muito rápida demorando aí duas semanas ou até mesmo um a dois meses no final do ano passado e agora temos um ano e um cenário de guerra generalizada, não só mais concentrado nos 360 km² da faixa de Gaza, mas também concentrado no Iêmen, na Síria, no Líbano e também no Irã, que agora também se tornou um alvo potencial de Israel após esses ataques de centenas de mísseis, de drones durante o mês de abril e também essa semana. Então, o balanço, ele tende a fazer com que todos acreditem que será uma guerra longa por todo o Oriente Médio que poderá mudar vários paradigmas dentro dessa região. Há exemplos de tantas lideranças poderosas por quase 30 anos que foram morrendo, foram sendo eliminadas por Israel, se assim podemos dizer, durante as últimas semanas. Sem dúvida. A participação de Luca Bassani, nosso microfone na Europa, aí já avançar do sábado, bom descanso para você. A gente volta a se falar na nossa programação. A gente volta a se falar na nossa programação. A gente volta a se falar na nossa programação. A gente volta a se falar na nossa programação.